Olá pessoal, tudo beleza? Aqui me fala o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Pokémon Sword. Começando a nova aventura, né? Crawl da Tundra. Temos que... Ah, acho que vamos para... Vamos voar para cá... Ah, caramba. Aqui, Wild Girls. Eu acho que começa daqui. Vamos lá. Ah, será que tem como trocar de roupa aqui, velho? Ah, sempre que eu não jogo... Ah, aqui eu acho que não tem nada, né? Vamos lá. Ah, não, não é aqui. É abaixo, eu acho. Vai aqui em cima. Vai aqui embaixo. Não, não é aqui. Ah, você tem um... Passe para o... Passe da Coroa também. Você pode também agora ir para o... Para a Trunga Drakoroe. Para o André Drakoroe. Onde você gostaria de ver agora? Olha o Tundra Drakoroe. Olha o Tundra Drakoroe. Agora está perto. Olha o Tundra Drakoroe. Olha o Tundra Drakoroe. Olha o Tundra Drakoroe. Sei lá. Ah, é. Ih, está nevando. Ah, essa deve ser a primeira visita que você faz à Tundra Drakoroe. Não estou certa. Eu sou uma pesquisadora bióloga Pokémon. Ah, não. Estou pesquisando a biologia Pokémon por aqui. O número de Pokémons raros e anciões tem sido avistado na Tundra Drakoroe. Você vê se eu atualizar o seu Pokédex para você. Você irá me ajudar a pesquisar que espécies aparecem por aqui? Claro, vai lá. Ó. Ó, agora temos... Faça-se melhor. Complete sua nova Pokédex. Ó. É, nem concortei a minha outra... Ó, o interior. Nossa, que da hora. Ah, vamos lá. Ah, vamos lá, pai. Ah, para de me seguir. Eu vou na aventura de Dinimax, na caverna do Massima, e eu não preciso de você me seguindo. Eu estou aqui para batalhar com vários pokémons raros. Não se apresse, eu sei de lugares muito mais divertidos do que esse velho lugar. Mas se prepare para vários tempos de qualidade com o seu paizão legal. Ai, que generosa e... Que oferta generosa e não requerida. Temo que eu tenho que dizer não, obrigada. Ah, me desculpe, olá. Você poderia dar uma mãozinha para um... Para sair de treinadora? Pode ser? Eita. Eu quero... Ah, vamos lá Nia, seja razoável. Ou se prepare para ser... Para ficar... Para ficar... Puta... Mega... Constrangida. Enquanto eu... Solto... Um nobre grito do... Paizão. Eu... 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 Deixo para lá. Isso daí. Obrigada. Eu... Por favor. Me desculpe... Olá. Sim, você... Garoto daí. Meu pai... é teimoso como uma rocha, e ele não me deixa em paz, você pode me dar uma mãozinha aqui? ta bom, ai brilhante, tenho um ótimo tempo com este velhinho, então agora espere camarada, posso dizer que eu aprovo você, é assim, intrometendo cegamente, mas se eu apenas dar a você um sermão, esta jovem moça aqui, aqui, vai ver a razão, meu nome é peone, se segure garoto, eu sou, feroz em batalha, oh, e aqui, vai ver a razão, eu acho que você não é justo, e não vou dar uma boa, não vou dar uma boa, não vou dar uma boa, isso ela. E aí na tua cara. Nossa, isso tá... Nada mal, nada mal, mas... Veja bem, próximo... Próxima vez. Quem que vai... Nossa, faz tempo que eu não jogo que meus Pokémon estão aqui. Putz, levei um Hale aqui na cara. Agron, é? Vamos de... Vai lá, Smaug. Ó, a Jubileia, garoto. Ah, eu tô com bem... Entendi. Eu só sei que você vai usar o... 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 Metal na imune a... Gelo também. O... 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 Ah, parece que não é um lugar para... para me gabar. Toma aí os 22.000 Yen. Oh! Olha para mim! Levando um baque de um jovem como você. Ah, minha querida filha! Desapareceu! Onde você foi, minha doce Nia? Não sei se não sei se não sei se não sei se não. Ah, claro! Minha Nia! É a mais doce e querida filha que um pai pode pedir. Eu trouxe ela aqui, então nós poderíamos ter uma viagem apropriada de pai e filha. Primeira em anos. E agora que nós estamos aqui, ela pega o primeiro treinador que ela achou e usa como distração. E vaza daqui. Esta é minha querida Nia para você. É apenas o jeito dela de mostrar ao pai que ela... me ama. Ah, deve ser. Esta é o tipo de garota que ela é. Outra mega charmosa, não é mesmo? Contudo, sem ela eu não posso começar esta... Aventura de lugares lentários que eu planejei para a gente. Ela mencionou esperar... Ela mencionou esperar... Ter um... Uma batalha em um lugar chamado... Maxiler, não é mesmo? Parece que... Parece que... Ela deseja que o velho paisão... Persiga ela... Bem... Ela não precisa se preocupar. Ela não sou aquele que perde tempo. Sou daqueles que perde tempo. O que significa que é a hora de eu... Partir e torcer para uma... Ótima batalha. Eu... Verei você então... Jovem... Cuide-se de... Cuide bem desses... Fortes pokémons seus... Estou partindo... Oh... Será que eu... O que vai se perder? Ah, e chegamos na Tundra... Geladinha... Olha só... Tem pokémons bonitinhos... Tem uma Jinx aqui... Será que é a versão... É a versão... Censurada... Outra boa... Jinx? Não, não quero... Opa, cheguei aqui... Que lugar é aquele? Ahá... Esse deve ser o Maxi Lair... Que a Nia... Tanto falou... O que significa... Minha querida filha... Está ali dentro... É... É... Tendo uma... Disputa com... Alguns raros pokémons... Dynamex... Oh... É você de novo... Bem, garoto... Talvez você... Gostaria de... Vim também... Ah, claro... Certo... É... Espere... Espere... Espere Nia... Minha querida... Aqui vem papai... Ó... O que vai papai? Tem um pokémonzinho bonitinho aqui, ó... Parece um... Dinossauro, hein? Vou pegar ele... Ah, coisa fofa! A Maru... A Maura... É a mãe... Ah, cadê meu... É... LX... Super Bowl não... Nice Bowl não... Prime Bowl não... Blue Bowl... Level Bowl... Cadê? 2 Bowl não... Heavy Bowl não... Blue Bowl não... Prime Bowl não... Nice Bowl não... Retroir... Blue Bowl... Que bom... Boa a caramba! Vem cá na pokebola, Amura! Oh... Deu certo, hein? A Maura... Amura! 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 Amaterasu! Amura! Amura! Esse Pokémon foi... Restaurado com sucesso... de um fóssil. No passado, vivia com outros do seu tipo em terras frias, aonde tinham poucos predadores, né? Coisa fofa, né? Vai ser Amaru. Amaru. Ah, é pra casinha, ó, caixinha. Os pokémonos. Ah, tem um bicho aí que... Tá bom, mas não sei lá. Ah, Jesus. Tem a terceira evolução dele? Vamos entrar aqui. Ah, chegamos no Max Lair. Ah, por favor, senhor. Eu não posso deixar você... Oh, eu acho que você pode. Minha preciosa filha está aqui e eu estou indo... Estou atrás dela. Ah, entendo, senhor, mas... Mas o quê? Eu estou aqui pra ter uma aventura e eu desejo... Começar logo agora. Eu simplesmente não posso permitir, senhor. Oh, aí está você, rapaz. Então, você veio. Afinal de contas... Não é mesmo? É, sim, sim. Não tem nada... É, tem algo... Não tem nada certo aqui. Tudo está... E tudo... E tudo é importante. Tudo se importa. Essa ultra mega chata da cientista insiste em... Ficar no meu caminho. Chata... Como é que é, senhor? Se você... Se você fosse ótimo de simplesmente escutar, Eu poderia deixar você passar. As aventuras do Time Max são... Pouco... É, né? Perigosas. Eu temo e... E eu não tenho paciência pra... Ficar aqui e escutar você... Explicar tudinho. Deixa eu ir por jeitinho. Ah, nós já estamos indo de círculos. Mas você vê... Você parece desconhecer este... Senhor, né? Será que eu gostaria de escutar... A minha explicação? Se sim, então eu poderia permitir vocês dois... Entrarem como... Uma dupla. Aham, agora você está falando. Vamos lá, então. Vamos escutar o que... Essa ótima senhorinha... Tem a dizer. Ó. E então nós poderemos achar... Minha pequena... Mia... Juntos, certo? Certo. Ah, ok. Vamos lá, a minha explicação... Você está prontos para ouvir minha explicação... Sim, vamos lá. Isso é o que eu chamo de escutar... Camarada. Eu... Devo você... Eu moro. Ah, é muito bem. Então eu irei poder prosseguir. Gostar. Maxileiro, um labirinto... Sumi-sol... Uma caverca subterrânea. Onde... Pokémon raros... Aparecem, e... Como se normalmente não seria achado nas regiões de gala. A do time de quatro treinadores, sete campos, dois players, a ver se você pode achar um pouquinho lendário o que espera você na caverna mais profunda, né? Para evitar o risco de partículas galar, exposição de partículas galar, que pode causar seu próprio querido pokémon a perder controle. Nós temos preparados pokémons para vocês, e são resistentes aos efeitos das partículas. Ah, certo, certo! Começou a entender. Você está dizendo que você não quer uma perda de controle galar? Todos os pokémon... Alugou algumas partículas? E nós podemos ver... Exposições... Raras? Ah, isso estava totalmente incorreto, senhor. Esse lugar é perigoso. Por favor, tenho certeza que você tenha uma... Diga restritamente as regras. Ah, eu ainda estou um pouco perdido, mas... Esse é o tipo de lugar... Não é mesmo? Certo! Parece que... Isso é tudo que... Está além de mim. Então, eu apenas... Estarei indo... E... 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 Né? Eu... Entrarei... E descobrirei sozinho. Aí vai o papai, minha querida... Minha... Senhor, não! Eu já disse a você que é muito perigoso! Ai, o que que há com esse cara? Ele parece com... O presidente... Rose, mas ele... A atitude dele... Não se equipara ao presidente. Bem, quando você estiver pronto para... Perseguir ele... Ah, é. Ah, me perdoe. Eu quero dizer... Quando você estiver pronto para... Sua aventura da MX... Por favor... Deixe-me saber. Ok. Mas, bem pessoal. Ainda vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixe o like e seus favoritos. E a gente se vê no próximo episódio. E... No próximo episódio... A gente começa a nossa aventura... No... Nessa dungeon aí. Até mais! Valeu, fofo! Tchau!